Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Ju e hoje eu vou mostrar para vocês dois mercados não tão populares entre os turistas mas que tem às vezes muitas promoções, até mais às vezes do que o Walmart e o Target mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like e bora lá comigo Bom, o primeiro mercado que eu vou mostrar para vocês é o Publix vamos lá, porque aqui às vezes tem umas promoções assim, cumprir um e leve o outro de graça vou mostrar para vocês, vamos lá logo aqui na entrada já tem várias promoções mostarda, é, maionese realmente, ó, de alho e a normal compra um, leva a outra grátis tem isso aqui, que é aquelas comidas desidratadas, carne desidratada comprar um, ganha outro esse salgadinho, que é de brexel, mas é de manteiga de amendoim ó, esse pão aqui é super gostoso de hot dog ele é de brioche ele tá também na promoção, ó, comprar um, leva o outro então você vai pagar os dois, 4,65 aqui, ó, cheetos do pacote grandão você leva, compra um, leva o outro de graça refrigerante também, compra um, leva o outro e aqui também, ó, tem a Huffles compra uma, ganha a outra e esses tostitos, que a gente adora isso aqui, ó é muito gostoso também, compra um, leva o outro de graça ó, esse shampoo aqui, o condicionador o pessoal tem usado bastante ele também tá em promoção, ó comprando dois, você ganha 4 dólares de desconto esse shampoo aqui, que eu adoro, da John Frieda, ó tem vários tá saindo 10,29, mas tá com uma promoção que tá, antigamente era 12,39 tá saindo 10,29, né ó, e tem algumas coisas assim, ó por exemplo, essa pasta tem um cupom aqui, ó ele tá preso por um adesivo aí você tira e passa na hora no caixa ó, isso aqui é uma dica muito boa pra levar pro parque, ó porque é um sachezinho já de patê de atum vem com as bolachinhas e vem com uma colherzinha aí você faz a misturinha na hora e põe na bolachinha tá saindo não sei, porque não tá com o preço aqui ó, não tem preço ó, achei o preço 2,49 olha que legal os tacos do Taco Bell 3,99 tem assim assim e tem o hot olha só as Oreos também tão em promoção 2 por 8 dólares e tem diversas Oreos aqui, né, ó tem essa tem essa de manteiga de amendoim tem essa que é fininha e ela é de menta ela é bem gostosa tem essa daqui tem glúten free a de chocolate e a branca tem a de menta normal tem a de bolo rechado como se fosse rechado de bolo, né recheio de bolo tem essa aqui que o recheio é maior não, só tem várias, né tem essa daqui e a recheio de chocolate e ó esses cookies aqui também entram na promoção ó esse aqui é recheio de manteiga de amendoim e esse grandão aqui, ó e esse de recheio de Hershey's eu amo essas bolachinhas Milano tá 5 dólares não tá em promoção mas elas são maravilhosas maravilhosas essa daqui ó de amanteigada é bem gostosa essa com recheio de cereja também é bem gostosa olha aqui essa daqui ó é cookies só de açúcar de strawberry de raspberry de laranja de menta com chocolate aí tem também os cookies um mais gostoso que o outro vocês imaginam a minha decepção agora vou mostrar pra vocês eu vim na felicidade olha aqueles palmier nananã olha só cinnamon é de canela eu não posso que tristeza são todos ó de canela achei um eu adoro essas bolachinhas achei um que não tem canela uma dica esses essas caldas aqui ó são uma delícia e tem uma que agora eu não vou saber qual que é que ela ela endurece na hora que você coloca no sorvete ela endurece mas agora não vou saber dizer qual que é acho que não é nenhuma dessas mas ó tá saindo 4,29 tem de caramelo morango de chocolate dark e de chocolate ó aqui tem um molhinho da salada do Olive Garden que é uma delícia geralmente é esse aqui ó italiano que eles colocam na salada tá 4,65 mas também ó tem o light tem parmesão com ranch balsâmico e scissor olha que legal aqui ó já vi o potinho ó com as frutinhas cortadas esse aqui 3,17 esse 4,77 que daí depende do peso né ó essa daqui é com abacaxi 8 dólares essa daqui ó com melancia 6,19 essa com grapefruit grapefruit não dragon fruit 10,50 e tem assim ó só de melancia 3,38 de abacaxi 5,41 bom ó estamos saindo aqui do Publix e estamos indo para o outro supermercado que é bem aqui na frente e eu vou mostrar todinha pra vocês bom chegamos aqui foi só atravessar aqui a avenida tem o Aldi que é um outro mercado que não é muito popular entre os brasileiros mas é um mercado se eu não me engano ele é alemão e tem sempre algumas promoções também que eu vou mostrar pra vocês aqui ó já começa uma coisa diferente você tem que pegar uma moeda de 25 centos colocar aqui ó porque daí ele sai peraí ó tirei aí depois quando você for devolver você coloca essa correntinha aqui nesse buraquinho aí ele devolve a moeda pra você ó ele não é tão grande ele é menorzinho mas vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês ó aqueles tomatinhos cereja R$ 1,99 a caixinha ó aqui tem uns pães diferentes ó uma baguete francesa R$ 1,49 pão italiano R$ 3,79 tem aquele outro ó italiano também redondinho por R$ 3,49 e tem ciabata também ó vem R$ 6 tá saindo R$ 3,19 essa bolachinha aqui ó de chocolate é super famosa ela vem assim ó separadinha tá saindo R$ 2,69 vem R$ 5,00 aqui ó você encontra queijo de cabra R$ 1,89 R$ 1,89 é normal com mel e com are ervas tem mussarela ó de bolinha fresca tem assim e tem assim compridinha R$ 3,35 e aqui também tem salame esse salame aqui ó dificilmente você acha no Walmart é diferente os salames no Walmart não são esses aqui ó e tem vários queijos ó temperados aqui é bem diferente assim ó a casa uma saraninha ó temperadinha assim de bolinha pequenininha os nozinhos né os nozinhos estão R$ 2,99 ó e tem queijo de cabra assim ó de leite com honey com cereja estreia ó aqui também tem o camembert e tem o brilho saindo R$ 3,79 e tem assim também ó por R$ 3,79 também ó pra quem quer experimentar vieira ou gosta de vieira aqui ó o saquinho tá saindo por R$ 13,99 e aqui tem os camarões ó empanadinhos com coco ou só com a farinha normal pronto acho que vai na airfryer ou no forno ó R$ 3,95 super barato ó os nuggets do Mickey tá saindo R$ 6,79 ó em nhoque recheado ó tem de recheado de tomate ou recheado de molho alfredo tá saindo cadê? aqui ó R$ 3,49 olha só esse hamburguerzinho aqui ó como se fosse aquela salsicha que eles comem no café da manhã ó que é breakfast tá vendo? é um sanduichinho vem R$ 6 tá saindo R$ 5,99 ó vamos devolver aqui se encaixa peraí tira essa cola ó aí se encaixa aqui ixi precisa ir mais ó aqui ó aí a moeda sai bom nesse aqui é ele é mais vantajoso assim nessas coisas que a gente não acha em outros supermercados como por exemplo a mussarela fresca esse salame italiano coisinhas assim diferentes tá? bom espero que vocês tenham gostado ativem as notificações pra continuar recebendo meus vídeos e até a próxima foi aí tchau tchau